As pesquisas têm mostrado que o candidato, a gente não pode falar candidato ainda, as pesquisas têm mostrado que o Lula, hoje, um dos nomes que querem concorrer à presidência, que é o Lula, está na frente do atual presidente Bolsonaro. E o que é interessante nessa pergunta? Além das pesquisas estarem mostrando as atuais, que já houve uma variável, mas já há algum tempo que pesquisas vêm sendo feitas e o atual, suposto, ele mesmo disse que ainda não se decidiu, candidato à presidência do PT, o Lula, ele, em todas essas pesquisas, já há algum tempo aparece à frente, mesmo com tantas medidas que o presidente atual já tomou e que favorecem o povo. Então, quando a gente, por outro lado, vai às ruas e você escuta as pessoas, com as pessoas que você conversa, que é um questionamento que muita gente tem, que você vai próximo às comunidades, a gente vê que há um barulho muito grande que mostra que o presidente Bolsonaro está na frente. Eu mesmo recebi esse questionamento várias vezes das pessoas dizendo que não acredito em pesquisa porque, lá na minha rua, com todo mundo que eu falo, com todo mundo que eu converso, é Bolsonaro. Há outros que já dizem que não acredito na pesquisa porque, você vê, o Bolsonaro onde vai, vai uma multidão de gente atrás dele, a popularidade dele é muito grande. Então, as pessoas pegam o que elas veem nas redes sociais, o que elas veem nos noticiários, as informações que elas têm de pesquisas que mostram um cenário diferente do que, na rua, elas enxergam no visual. Queria te fazer uma pergunta. Por que não fecha essa conta? Popularmente, a gente vê um presidente à frente, mas, em pesquisa, a gente vê um cara que, supostamente, é candidato ainda à presidência, em primeiro lugar nas pesquisas. Onde é que a gente encontra uma resposta para que as pessoas entendam por que essa grande diferença? Muito bem. Olha, esse negócio surge, de forma muito interessante, nos anos 50, nos Estados Unidos, um negócio que eles chamavam, assim, de bala mágica. Então, a bala mágica era a invenção da TV, que dizia o seguinte, o que aparece na TV convém-se, hipnotiza o público, o povo fica hipnotizado. Aqui no Brasil, eles carregam esse mito até hoje com a internet, apareceu na internet, só que eles esquecem de uma coisa, o público interpreta a cena política. O mundo que eles vivem, o cotidiano que eles vivem, o preço das coisas. Tem tudo isso influenciando a formação do voto. E as realidades são distintas. Você pega um município interiorando, conservador, católico, rural, lá perto do agronegócio, lá o voto bolsonarista é muito forte. Quando você vai para municípios mais industriais, força de sindicatos, o voto no Lula é mais forte. Nessas duas realidades, as pessoas estão interpretando certo. Aqui, aqui eu sei como está, porque elas interagem com os outros. O que a pesquisa faz é dar peso a essas coisas. Pelo Brasil afora. Se o Lula tem 50%, como dizem as pesquisas, em torno de 50% no Nordeste, e o Nordeste tem um quarto dos eleitores brasileiros, significa que ele já sai de lá com 12%, mais do que ele tem pelo Brasil afora. Então, eu acredito no seguinte, nós deveríamos trabalhar no Brasil com essa multidão de pesquisa que tem por aí. Eu fico provocando isso para ver se alguém faz, que eu estou com preguiça de fazer. Que é a média das pesquisas. Os norte-americanos trabalham muito assim. Pegam todas as pesquisas e tiram a média. E divulgam a média, e analisam a média. Eu acho que a gente tem algo parecido aqui. Vocês viram. Eu acho que tem que pegar uma... Espera aí, vou verificar aqui. Os meninos têm uma pesquisa que está comparando. Das 27 capitais, 15 ocorreram erro. E eles fizeram mais ou menos isso. A média de data folha, Ibope, e mais um. Não? Espera aí. Então, enfim, é isso. Tem muito histórico de erro, não há dúvida. É por isso que o povo fica chateado e vê, sobretudo, aqueles que estão na realidade. Agora, tem um caso, a gente estava conversando mais cedo, e eu estava acompanhando, mas não estava publicando, que é uma realidade que foi muito discutida no Brasil, que foi o caso do Witzel. Sim. Lá no estado do Rio de Janeiro. Falaram também do Zema, em Minas Gerais. A gente tem esse. Tem? Temos. Então. É essa a informação aí? Muito bem. Essa informação é interessante. porque, uma semana antes, eu não sei se essa pesquisa foi, ela é sexta, dia 5, sábado, dia 6. E a eleição foi no dia 7, me parece. É, dia 7. É. Uma semana antes, o Witzel tinha 1%. Uma semana antes. Uma semana antes. A pesquisa do Ibope, que também foi divulgada aí no G1, ela foi feita mais no dia 5. E o Witzel estava mais abaixo ainda. Quando as pessoas viram essa publicação, o resultado da urna deu o Witzel à frente do país. E aí tem uma explicação, não vou fazer, não sou advogado do Datafolha nem do Ibope, aliás, o exemplo que eu dei naquele meu embate de 2006 foi com eles. Sim. Mas eles não erraram aí, não. fazia a defesa deles aqui. Pelo seguinte, eu estava acompanhando uma das candidaturas e eu recebi um telefonema do marqueteiro do Witzel, que também era marqueteiro do Flávio Bolsonaro. E o Witzel estava tentando o apoio do Bolsonaro há muito tempo e não conseguia. Quando chegou na quinta-feira, no dia 4, a família Bolsonaro falou, vem cá, vamos apoiar o juiz. Porque na espontânea, tem uma coisa curiosa, as pessoas não sabiam falar Witzel na pesquisa. Elas achavam que o nome era 20, o número dele de campanha. E aí os institutos nem identificavam direito, 20, Witzel, eles não comparavam direito essa história. E ele estava ali, na espontânea, já empatado com o Romário. Quando a família Bolsonaro espalhou pelos grupos de WhatsApp, isso é verdade, não é mito, que estava apoiando o juiz e o senador Aroldio de Oliveira, os dois imbicaram na pesquisa. Porque para o Senado estava o Flávio e o César Maia, e para governador estava o Paz brigando com o Romário. E o Witzel virou um foguete. E foi o apoio do Bolsonaro que fez a diferença, assim como fez a diferença em Minas Gerais com o Zema, quando ele falou em um debate... É da Dilma esse, mas também é um caso bem particular aí. É, eu acho que ali mexe até na dobrada, nos candidatos a Senado. Isso mudou muito a história eleitoral. Desembarque de um, e embarque no outro. São fenômenos. Esse caso aqui, é o caso que a Dilma estava com 29, Viana 14, Pacheco 13, Pinheiro 10. Virou, a Dilma não ganhou. E ela estava na frente. Então esse é o oposto. Essa pesquisa é um levantamento mais distante da eleição. Você está vendo ali que foi de 18 e 19 de setembro. Aí já fica mais complicado. O tempo, então, o tempo da pesquisa ele vai refletir diferente. E quanto mais próximo, por isso, a anterior ele fez no sábado. Hoje não pode mais fazer no sábado. A divulgação tem que ser até sexta-feira, a nova legislação. 2020, agora, em setembro, teve algumas pequenas alterações, e dentre elas, essa. Então, para não influenciar tanto o eleitor. Porque tem aquele eleitor que busca o voto estratégico, o voto útil. Então ele fala, o meu candidato não vai conseguir, mas então eu vou votar no outro. Então isso também influencia. E essas mudanças de percentual drástica têm a ver com alguma coisa muito extraordinária que aconteceu. Não é um fato comum, porque ninguém dorme pensando em um candidato e acorda pensando em outro. Porque, na retona final, a gente imagina que todo mundo já decidiu mesmo. E só os indecisos, que é aquele percentual pequeno, é que está, assim, vulnerável para dar o voto dele para qualquer que chegar. Não é? Assim, não só para a pesquisa, a eleição de 2018 foi muito doida. É verdade. É um tsunami. Eu via nas qualitativas uma coisa muito interessante. Olha aí, a televisão está falando que o Bolsonaro não vai ter a base no Congresso para poder governar. Nossa. A governabilidade. E o capitão, ele chamava de capitão na intimidade do eleitor com ele, o capitão vai mudar o Brasil. ele vai exterminar a velha política e vai estabelecer uma nova ordem. E ele está sozinho. Nós temos que eleger gente para ajudar o capitão. Isso aparecia nas qualitativas. Você vê a quantidade de deputados que teve voto. Eu conheço um deputado que fez conta no lápis. Precisa de 30 mil votos. Quando ele chegou a 30, foi comemorar, jantar com a esposa, levou um susto quando voltou e viu 150. Porque ele distribuiu lá o material com o capitão. Então, teve um fenômeno nessa eleição que é meio à parte. As coisas até, posicionamentos na reta final, etc. Agora, eu não estou contando com os institutos manipuladores. Que, infelizmente, desses mil aí, eu não vou chutar percentual porque, senão, vou falar que essa pesquisa está errada. Mas a grande parte, grande parte, é para uso político. Os grandes institutos, eles zelam um pouquinho pela credibilidade. Então, eles não se aventuram a ficar manipulando. Então, realmente, pode ocorrer um erro. Porque, se a gente olhar esse daqui, olha lá, Bolsonaro, então, ele é o resultado. Então, essa parte aqui é o resultado. Ele fechou com 55,13 dos votos e o Haddad com 44. Quando a gente vê a pesquisa Ibope, a gente verifica lá, dia 15, depois eles fizeram no dia 23 e no dia 27, que é véspera da eleição. 54,43 e 55 a 44. Não, está muito preciso, está muito perto, nem são dois, um. Olha, a diferença de um ponto. Foram bem. Acertaram muito. E a data folha, olha lá, 18, 25 e 27. E aí, fechou com 55 a 45. e olha lá em cima, 55 a 44,87. Então, praticamente, eles cravaram o resultado. Esse acerto aqui é uma coisa que, normalmente, as pessoas não param, porque também, eu acho que tem um fator da imprensa, dela também vender notícia, dela realmente pegar os fatos, os extremos, tanto que deu muito certo, quanto que deu muito errado. E ela vai comentar sobre aquilo, porque a pesquisa, ela não é simplesmente deu resultado e o eleitor, ele recebe aqui desse lado, na íntegra. Existe aí, nesse momento, a pesquisa, ela foi divulgada. A imprensa vai e vai dar publicidade, nos grandes veículos, rádio, TV. E aí, tem lá dentro os cientistas políticos, os especialistas que vão comentar sobre a campanha. E durante todo esse tempo está acontecendo isso. Esses especialistas também estão influenciando o eleitor. Eles também estão, de certa forma, manipulando. E quando a gente pega uma emissora de TV que é declaradamente contra o Bolsonaro e a outra contra a Lula, a gente sabe que tem uma guerra ali que não é só do eleitor lá decidir, mas pela mente do eleitor. Uma manipulação. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.